Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou gravar mais um vídeo, mais um vlog para o canal do meu dia, eu vou falar sobre o meu procedimento do desafio que eu tô perdendo meu estômago alto, graças a Deus tá dando muito certo. E se inscrever no novo por aqui, seja muito bem-vindo, que já estão comigo também, seja muito bem-vindo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, para ajudar o canal a crescer. Me segue também lá no Instagram, pessoal, eu vou deixar o arroba aqui passando aqui também, para vocês querem seguir lá no Instagram, e é isso aí pessoal, mas sem enrolação, bora para o vídeo. Aí pessoal, acho que eu tô conseguindo já, até tá ficando uma marquinha aqui já da cintura, eu já tô conseguindo, consegui bastante, tem umas marquinhas aqui, que a dieta que eu tô fazendo super tá dando certo, eu queria que eu afinasse mais um pouquinho o meu estômago, para vocês verem, já tá bem murcho, o meu estômago já tá bem top, minha barriga também diminuiu, que o meu propósito aqui era estômago, estômago alto, e um pouco diminuiu bastante o meu estômago com a dieta que eu tô fazendo, e tá bem top, tô muito feliz com o resultado, graças a Deus, não sei se vai dar bem para vocês olharem, mas graças a Deus, já tá bem top, já tô conseguindo o meu objetivo de abaixar o meu estômago, já tá dando para o meu shortinho, para o meu sonho usar cropped também, graças a Deus, agora já vou poder usar, eu já tô muito feliz do meu resultado, graças a Deus que eu tô conseguindo, que eu, mas só para mostrar para vocês como que tá, e tá assim, meu estômago baixou bastante, já tá bem, tá, tô muito feliz, e tô na luta aí, não fez nem, está fazendo acho que uns 11 dias que eu comecei, e já tá assim, meu corpo, já tô muito feliz com o resultado, pensa na felicidade que eu tô com o resultado do meu corpo, e é isso aí, pessoal ó, pessoal, hoje eu vou dar uma ajeitada aqui, organizada na minha cozinha, hoje é segunda-feira, e tá essa bagunça, eu vou dar uma ajeitada organizada aqui, e isso aí, e a cama das minhas crianças tá assim, bagunçada, vou dar uma organizada também, tá uma bagunça aí, como que hoje é segunda-feira, eu vou tirar tudo dos forros, e vou, vou trocar todos os forros, mas aí não vou mostrar passar a passo, porque vai demorar muito, aí ontem eu joguei água na casa, hoje não vou jogar, aí só vou dar no fogo, vou trocar todos os forros, e isso aí e meu quarto já organizei tudo, já tá tudo organizado, já tá tudo arrumado, e é isso aí, e o tempo tá assim, tá bem bonito, pra poder lavar lençol, essas coisas um pouco como que tá o tempo, tá bem bonito, bem azul, bem fresquinho, e é isso aí nesses feriados que deu, choveu um pouco, ficou um tempo bem nombrado, ficou um tempo bem, mas hoje, graças a Deus, o tempo amanheceu bem bom pra poder trabalhar, pessoal, já tinha organizada boa, já deu tudo ok, aí os lençol tá aqui pra me lavar, eu vou pegar e colocar na máquina e é isso aí, já tá tudo ok, e a sala também tá um pouco bagunçada, tem que tirar o forro do sofá pra não poder lavar, e vou forrar o sofá também, meu sofá tá bem venho já, foi todinho, e meu forro também, eu tinha mostrado pra vocês no outro vídeo que tava estragado, aí minha esposa arrumou, mas acabou estragando, e acabou enjogando, já não presta mais, aí só ficou boa, aí tá aí, então, assim, uma bagunça, a sala, vou dar um organizado também, essa caixa aqui também eu guardei pra em casa, a hora que eu ia pra minha cidade, pra poder colocar meus de volta aí, pra mim poder levar, mas eu acho que vou ter que tirar daqui, porque já tá rasgando e não fui embora, então e que eu moro na fazenda, né, aí eu comprei aqui na fazenda, esses daí, e aí eu falei, vou guardar pra poder, a hora que eu for, levar nas caixas, mas não tá dando certo, porque já começou a rasgar tudo aqui, ó, aí então, acho que eu vou rejogar essas caixas, pra poder ficar organizada a minha sala, e é isso aí, pessoal aí, pessoal, eu tô lavando uma roupa aqui, já coloquei o lençol pra bater, já tá aqui, e já vai começar a bater aí, eu já estendi uma roupa no varal, e o tempo tá bonito ainda, agora são as 8 horas da manhã, e o tempo tá bem bonito pra lavar a roupa, e a roupa tá toda no varal já, e é tão bonito aqui da varanda, pra você ver assim aqui, aqui lá, tem umas vacas pastando, não sei se vocês vão ver, e isso aí, esse daqui é diferente da varanda da casa, onde nós para, nós mora, pessoal, eu já limpei o piso, dei uma varridinha, já forrei o sofá, já organizei tudo aqui, a caixa que eu falei que ia tirar, já tirei, já deixei aqueles, de guardar carne, e ficou assim, já ficou tudo ok, tudo limpinho, já limpei meu fogão, a pia, já ficou tudo limpinho, aqui a mesa, vocês viram a bagunça que tava, já tá tudo limpinho, precisa comprar um fogo pra semear a mesa, que ele é bem grande, e eu tenho que tirar pra limpar o meu quintal, tá bem sujo, tem muito abacate no quintal, tem dois pés de abacate, mas dá uma sujeira, esses abacate que caem, é isso aí, na hora que eu dou uma hora, a juntar do abacate lá fora, eu vou gravar, pra mostrar pra vocês como que é o quintal aqui, só que tem vizinha dos lados, e não quero gravar as vizinhas, só vou mostrar limpando o quintal mesmo, e é isso aí, tem bastante abacate no chão, esses abacate muito complicado pra tirar, eles são bem pesados, eles são grandes, são bem grandes os abacate que dá, e aqui tem, só dois, eu esqueci o nome da batata, batata doce, tá acabando, preciso ir comprar mais também, pra não ficar assim, essa torneira fica pingando, fica com esse barulho também, assim, ele fica pingando, precisa, acho que não tem que comprar uma torneira colocar aqui, porque ele, ele não para mais, só se apertar aqui, ele dá uma parada, assim, não, não, ele fica pingando, e pinga bastante, faz um barulhinho, isso aí, agora eu vou colocar um feijãozinho na panela elétrica, isso aí, deixei de molho esse feijão, aí eu vou fazer um feijãozinho bem simples, não vou colocar nada, só vou colocar um temperinho, um feijão bem simples, aí vou colocar na panela elétrica, vou pegar um feijãozinho na carne, vou fazer um carreteiro, é isso aí, é, maravilha, né? Bom, pessoal, vou falar um pouco do meu procedimento, de novo, desafio, super tá dando certo, eu consegui, tô conseguindo, hoje tô fazendo uns 11 dias, que eu nascei esse desafio pra mim, do meu estômago alto, e graças a Deus deu muito certo, tô conseguindo, vocês vão ver aí na foto, que eu tô conseguindo o meu objetivo, aí eu tava pensando, eu nunca tinha comprado o cropped pra me usar, por causa da minha barriga, que era muito alta, graças a Deus, agora, na hora que eu for na cidade, eu já vou comprar, que vai dar certo pra me usar, que sempre o meu sonho foi usar roupa, assim, tipo, e é isso aí, e agora, vou mostrar pra vocês, não deu pra me gravar todos os dias, assim, mas todos os dias eu tô comendo, é, salada de repolho com tomate, o chuchu com carne moída, e eu não janto, eu só faço uma refeição por dia, que é o almoço, esses daí, e aí de manhã eu tomo café da manhã, que é, não, café, só café, eu não como pão, ovo, nada, sabe, só o café da manhã, que esse daí vai ser meu desafio de 30 dias, vou ver como eu vou estar daqui 30 dias, mas eu creio que vai tá muito mais top, que eu gravei hoje segunda-feira, dia 10 de abril, que essas feriadas eu não gravei nada, mas continuei com o foco, não, não comi doce, não fiz nenhum tipo de, outro tipo de comida pra mim comer, teve, teve, mas eu não comi, eu tô no foco, tô conseguindo, graças a Deus, e o açúcar deixa a gente bem triste, de gente não poder tá consumindo ele, mas ele, por exemplo, que dá um estrago no corpo da gente, que Deus o livre, o açúcar, e como eu não tô comendo açúcar, eu substituí a batata, batata bem docinha, e dá super, dá certo pra mim, que não tenho, não tem como, eu não tô consumindo banana, nada, nem o tipo de chá também, que eu vou ver, depois do 30 dias de eu, eu parar com esse, tipo, esse desafio aí, aí eu vou ver se eu consumo chá também, pra poder secar, pra poder dar certo, mas nesse momento, eu nem o tipo de chá, nem o tipo de, nem limão, eu falei que ia consumir limão, mas também não tô fazendo, só esse daí mesmo que eu tô fazendo, tô comendo a salada, tomate com repolho, batata, ovo, e o chuchu, que ajuda muito, que eu tô fazendo essa dieta aí, porque eu moro na fazenda, então, que dá pra mim fazer dieta, esses daí, que é o objetivo aqui, com 30 dias, eu, cansar meu objetivo, por isso que eu tô fazendo essa dieta bem, mas só que tudo super dá certo, não tá me dando muita fome, não tá, e o café também eu só tomo de manhã, o café sem açúcar, tem muita gente que fica tomando o dia inteiro, mas eu não tomo o dia inteiro não, eu só tô tomando de manhã, tá, eu levanto, como que é que é fazendo, eu levanto 4 horas da manhã, pra fazer o café da manhã com meu esposo, com meus filhos, de trabalhar, aí, eu só tomo café e já começo a lidar até, medir, tá super certo, não me dá fome, tô bebendo bastante água, não sei quantos dias de água tô bebendo, mas uns 2 dias de manhã, 2 dias de tarde, tô bebendo, tem que medir, que eu tenho a garrafinha também, que eu, pra poder medir quantos de água que eu tô consumindo, eu sei que tô muito feliz, e tô dando muito certo pra mim, esse objetivo que eu tô conseguindo, graças a Deus, agora, sexta-feira, eu vou gravar outro vídeo, vou terminar esse vídeo aqui, aí, eu vou tentar postar hoje, aí, sexta-feira, eu vou postar outro vídeo, aí, eu vou postar, acho que, segunda e sexta vídeo, porque vai dar muito certo, tem dia que não, não dá certo mesmo, postar vídeo, então, vou fazer assim, eu vou gravando o meu, só que eu não gravo, assim, todo dia, porque é a mesma coisa, o cardápio é o mesmo, e, mas tá dando muito certo, eu não tô consumindo muito, é só o repulho meu e o tomate, e é isso aí, pessoal. E aí, pessoal, agora eu vou preparar a minha refeição, que é o tomate, chuchu e repulho, esses que estão me ajudando muito, graças a Deus. Aí, o carreteiro já tá fritão, já fechou a carne, o arroz tá bem vermelhinho, aqui tá na comida que eu chuchu, coloquei um pouquinho de carne, e isso aí. E aí, o carreteiro tá aqui, já vai ser, aí o arroz finalizado, já tá top, já tá pronto, o meu também já tá pronto, já refugado, e é isso aí. Aí, o feijãozinho já tá ok também, já tá top, tá bem? Esses vermelhinhos que parecem nele temperinho, que eu arrumei, e é isso aí, já tá tudo pronto. É só esperar pra almoçar. É aqui, eu tô fazendo uma broa pro lanche da tarde, coloquei aqui na e-fry agora, aí eu vou, a hora que estiver pronto, eu vou mostrar pra vocês, é de polvilha, uma broa de polvilha, eu não mostrei fazendo, mas vou mostrar pra vocês como vai ficar. É aqui pro lanche da tarde, mas tem minhas crianças. E é isso aí, pessoal. Olha aí, pessoal, como que ficou a broa que eu fiz, ficou bem bonitinha aí, ó. Olha aí, ó. Como que ficou. Fiz uma broa doce. Ficou bem top. Olha aí, ó. Ficou bem bonito. Eu vou tirar essa aqui e colocar mais. É isso aí. Estendi todos os lençol, já tá tudo estendido. Agora, já não terminei de lavar minhas roupas. Agora, é só esperar pra almoçar. E é isso aí, pessoal. Graças a Deus, já teve toalha, levei lençol, tá tudo estendido já. E é isso aí. Almoço finalizado. Aqui tá a minha salada. Repolho com tomate. E aqui tá o chuchu com carne moída. Esse é o meu almoço de hoje. Eu sempre, sempre tô almoçando assim. E ajuda muito, gente. Vocês vão ver aí na fotinho. Ou vai ver. Eu vou colocar no final de almoço. Se eu conseguir meu objetivo com essa comida, vocês também podem conseguir. É muito gostoso. Tipo, ela sacia bem a gente. A gente tomando bastante água. Tipo, dá muito certo. Porque eu achei que não ia conseguir. Graças a Deus, eu consegui. Vocês viram aí minha fotinho. E dá muito certo. É só fazer muito exercício. E comer essa comida aqui que dá muito certo. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.